E hoje eu vou te mostrar o que fazer em Munique, uma das cidades mais famosas da Alemanha. Nesse roteiro de um ou dois dias, te mostro as melhores atrações, parques, palácios, museus e até um pouquinho sobre a Oktoberfest, uma das maiores festas do mundo. Então vem comigo! Então, gente, agora estamos na Marienplatz, que seria uma das praças principais da cidade, que tem esse prédio enorme, bem bonito, traz em mim, que se chama Neues Rathaus. Seria a prefeitura da cidade, a sede do governo aqui em Munique. E ele tem também o Glockenspiele, que seria um relógio que funciona às 11 com algumas figuras que se mexem e contam uma história. Na verdade, são duas histórias diferentes. É um prédio cheio de detalhes, então vocês vão ficar bastante tempo aqui olhando, tem até uma outra fonte ali na frente. Aqui seria a base para você explorar algumas igrejas que tem aqui ao redor. Uma das mais antigas é a Petterkirche, que fica aqui do lado, na igreja de São Pedro. E tem a Marienkirche, que também é uma outra, que tem duas torres, né? E aqui ao redor tem várias lojas e muitos restaurantes. Está muito, muito, muito movimentada. Eu não esperava que estivesse assim tão cheio de gente, sabe? E claro que temos reformas, que afinal, verão na Europa, né? É sempre assim. Munique não está nem perto do que ela estaria se fosse final de setembro e início de outubro, quando acontece a Oktoberfest, né? A maior festa aqui de Munique, talvez, da Alemanha. Então muita gente vem para cá para ver realmente como é que é, né? E ela é bem diferente da Oktoberfest que acontece lá em Blumenau, por exemplo. Eu já participei duas vezes aqui. Tem um desfile muito bonito, assim, com cavalos decorados, pessoas bem vestidas, assim, com trajes típicos, né? Com deirden, com leder rosa. E a diferença também é que você precisa entrar nos galpões, porque é um lugar muito gigantesco que acontece a Oktober. Então tem restaurantes, tem várias mesas, mas muitas mesas já estão reservadas. Então você tem que meio que procurar alguém que esteja disposto a te entregar um pedacinho, né? Um cantinho da mesa para que você possa beber, porque você não pode beber se você não estiver sentado, né? Essa é a principal diferença aí da Oktoberfest. E a vez passada, quando eu vim, um canecão de cerveja, né? De um litro custava 10 euros, mais ou menos. Hoje deve estar bem mais caro, né? Mas é uma festa bem legal, só que vocês precisam se programar para vir durante a semana, quando tem nem menos gente, para vocês aproveitarem bem. E, claro, durante o dia também tem menos movimento, né? Vale a pena, eu achei bem interessante participar, mas é aquela coisa, né? Tem que dar sorte aí. Como fui no primeiro dia, né? E aí não tinha muito lugar para sentar, foi difícil conseguir tomar uma cervejinha. Então, gente, agora estamos no Viktualienmarkt, é um mercado que existe aqui perto da Marienplatz. Agora 11 horas, o sino não vai parar, porque tem também o show, né? Que eu falei para vocês lá. E esse mercado tem produtos artesanais, tem várias coisas para comer, flores, tem muitas coisas diferentes aqui. E aqui tem um poste também falando sobre a Heinreichsgebot, seria a lei da pureza da cerveja. Então, fala um pouco das cervejarias e da própria Oktoberfest. Olha, aqui tem alguns produtos, geleias, desse lado tem frutas, tem uns negócios pendurados ali que são alho, acho que são alhos. Alho, pimenta, tem cesto para quem quiser também, azeite de oliva, trufas, umas sacolinhas. Gente, olha os bacon. Hum, que delícia. Muito bonito, olha o tamanho desse pão aqui. Algumas linguiças. Então, gente, agora estamos passeando nos Jardins da Residence, que seria o Palácio dos Reis da Bavária, que antigamente é possível fazer o passeio interno. Se der tudo certo, a gente vai conseguir mostrar para vocês que é um lugar muito espetacular, cheio de ouro, assim. O ingresso custa 10 euros, tem desconto para estudante. E aqui tem algumas esculturas, alguns detalhes de plantas, assim, com fontes. Cheio bem bonito. Um jardim bem cuidadinho, né? Lá um coreto. Antigamente tudo isso aqui era privado, né? Muito louco só ter acesso a uma família, assim, convidados. Ai, é um cara tocando panela. E, gente, aqui no parque tem um canal muito rápido, que a galera vem surfar. Olha lá, não estou brincando. Não sei se vai ter surfista aqui na hora. Ela tentou fazer um duplo carpado, switch, flip-flop. Muito legal, gente. Vem assistir. Vale bastante a pena. Não que as pessoas sejam boas, assim, né? Mas quem sou eu? Para subir numa prancha fazer isso numa terça-feira à tarde. Quarta-feira. A gente, compramos o Tags Carta, que seria o Day Ticket, né? Você pode comprar direto aqui na máquina, faz o pagamento. E aí, você tem que ver para onde você está indo. E você tem que fazer um negócio muito, muito importante. Senão você vai levar multa, que é praticamente usar essas maquininhas e fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá validado. Agora você não tem nenhum problema mais, podemos usar à vontade. Galera, agora chegamos no BMW, que é da BMW, na verdade. o W se pronuncia V aqui, no alemão. E nós vamos conhecer um pouco dessa exposição. Essa parte aqui está num local chamado Olympia Park, onde foram feitas as Olimpíadas, né? E é um parque gigantesco, também tem bastante coisa para ver. Tem várias pessoas relaxando, tocando música, mas a gente vai ver carros. Vamos lá. E a arquitetura também, né? É muito bonita. Bem tecnológica, assim. É confortável, hein? Bem confortável. Parece que é meio, muito dourado, né? Bem legal. Então, gente, as paradas da BMW aqui são duas. Tem a BMW, que fica do outro lado, que é aquele prédio bem modernoso lá. Esse que você não paga para ver as coisas. Porque a exposição está aqui no museu. Vai falar de toda a história da marca, vai ter alguns carros bem icônicos, motores, tanto de carros quanto de aviões também. É uma exposição para quem realmente gosta de carro. Ela mudou totalmente da última vez que eu vim, eu vim em 2011. Então, agora está bem diferente. Eu, particularmente, preferi a antiga. Eu, particularmente, preferi a antiga. Vocês podem comprar o ingresso aqui no link da descrição. do vídeo já para deixar reservadinho, tudo tranquilo, né? Porque aqui tem muita fila, então é melhor vocês evitarem as filas, tá? E se você quiser também explorar o parque, é só voltar pela ponte ali que passa em cima da rodovia, que é super movimentado aqui, né? Eu achei que valeu a pena. Eu achei bem interessante, só que é muito quente ali dentro. Não tem ar-condicionado. É um negócio muito esquisito, né? Tipo, uma marca gigantez dessa aí é muito abafada. Então, se você puder vir pela manhã, eu recomendo, que é mais fresco. E agora chegamos em uma das atrações mais afastadas do centro de Munique, que é esse castelo aqui. Na verdade, é um palácio chamado Nymphenburg. E ele foi construído em 1664, muito tempo atrás, né? Também tem um tratado de aliança da Baviera com a França contra a Espanha, se não me engano. Ou é o contrário, mas levou o nome desse castelo. Provavelmente pode ter sido assinado aqui. E ele foi utilizado como palácio de verão pelos reis da Baviera. Pra quem vem a pé, né? Se a gente vem de ônibus, passa por uma casa das máquinas, que também faz a força, né? Pra jogar água aqui pra essa fonte. Então, é bem interessante ver, né, como é que funciona. O jardim aqui, super bem cuidado, maravilhoso, cheio de gansos canadenses, né? E esse palácio aqui é pago, né? Então, é bom vocês fazerem a reserva aqui no link da descrição. E esse palácio aqui no link da Baviera com a França contra a Espanha. E esse palácio aqui no link da Baviera com a França contra a Espanha. Então, gente, achei esse palácio aqui muito bonito. Na verdade, tem uma única sala que é toda decorada, toda pintada, cheia de detalhes dourados. Mas o resto é meio tipo de vazão, assim, sabe? Mas vale a pena pelo próprio lugar, que é muito bonito, pelo jardim, pela fonte, pela própria estrutura, né, do palácio. Eu achei que valeu a pena o preço é bem justo, assim, com o que entrega. E esse palácio aqui no link da Baviera. E esse palácio aqui no link da Baviera. Aêêêê! Meu Deus, até pra segurar o máximo que tá pesado aí. Vamos lá Kelvin, prova o que você acha Nossa, um bilhão de espuma, agora que eu vi Boa, tá aprovado então É uma cerveja boa, mas eu não tô mais usada com uma cerveja Mas não quero voltar muito forte Mas não quero voltar muito forte Chegou a polícia aí, é porque não pagaram mesmo Saíram correndo, não pagaram a conta Então é isso aí galera, espero que tenham curtido esse vídeo Aqui na tela eu vou deixar mais alguns outros vídeos da Alemanha Pra vocês se divertirem, que tá planejando sua viagem Também lá no blog é puriguria.com Você encontra ainda mais dicas e roteiros prontinhos pra você E eu te vejo no próximo vídeo, espero que tenham gostado E tchau E aí 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 E aí